E dando continuidade a essa corrente do bem, proprietários de várias transportadoras da capital se reuniram e compraram alimentos que foram doados hoje pela manhã ao Hospital do Câncer. A reportagem é feita por Luciana Gaviria, a nossa diva. Vamos ver. Conta aí, Lu. Essa fila de carros aqui começou bem cedinho no Hospital de Câncer. Se traduz em uma grande corrente do bem, é que em plena pandemia, infelizmente, está faltando alimento na mesa de muita gente. E não é diferente aqui no Hospital de Câncer, é que em média por mês, 6 mil pessoas são atendidas no hospital. E é preciso, de fato, ter muita solidariedade nesse momento para contribuir com causas sociais, causas humanitárias. E olha só o resultado desse amor ao próximo. Muitos alimentos. Foram arrecadados 15 mil reais que se converteram na compra desses alimentos aqui essenciais. Na alimentação diária. Tem arroz, tem feijão, tem inúmeros itens que vão fazer parte da alimentação de funcionários aqui do Hospital de Câncer. E também de pacientes e dos acompanhantes. É uma ação que faz a diferença na vida de todos aqueles que têm uma relação aqui com o Hospital de Câncer. Principalmente nesse momento difícil. Vou conversar com o seu Eleus, que ajudou a fazer toda essa organização. Motivou inúmeras pessoas. E conseguiu uma soma importante para a aquisição desses alimentos. Valeu a pena? E como vale a pena? Eu acho que essa é uma atitude nobre e que, principalmente, no momento que nós vivemos hoje de crise no país, e que a gente vê que a falta de esperança a cada dia se cai, quando a gente vê todos se unirem, e principalmente um grupo de empresários que se reuniu, com um pouquinho de cada um, conseguimos arrecadar 15 mil e 700 reais e trazer de compra em alimento. Com essa corrente aqui do bem, 4 toneladas de alimentos foram entregues. Mas isso é suficiente para quantos dias aqui no hospital, já que o atendimento é imenso? Sim. Só para você ter noção, o Hospital de Câncer dá para os nossos pacientes, são 6 refeições diárias para o paciente, 3 refeições para os acompanhantes. Tem uns colaboradores também. Então, assim, para vocês terem noção, o Hospital de Câncer hoje gasta em média 500 quilos de feijão por mês. São 1.100 quilos de arroz por mês. Então, assim, é um consumo muito elevado, onde nós precisamos muito da ajuda da população. Sabe aquele ditado, gente, é mais feliz quem doa do que aquele que recebe? É bem verdade, viu? Muitos colaboradores, voluntários para esta causa, já nem precisavam estar mais aqui. Já fizeram o trabalho deles, fizeram a compra dos alimentos, levantaram bem cedinho, de madrugada, para vir entregar aqui esses alimentos no Hospital de Câncer. Mas eles continuam aqui justamente porque estão felizes em poder ajudar. O senhor fez a sua contribuição aqui diante dessa causa nobre, dessa corrente do bem? Eu me sinto muito realizado, muito feliz em poder ajudar, principalmente em uma entidade dessa, né? Está passando por uma situação meio desagradável, né? Até o funcionário não está recebendo, né? Então, se a gente puder ajudar alguém, mesmo não sabendo a quem, é muito gratificante. E a gente encerra aqui a participação no Cadeia Neles, mostrando mais uma vez essa imagem aqui de muitos colaboradores que estão fazendo a sua parte.